Seja muito bem-vindo ao canal do ADM em um minuto, eu sou Douglas Schneider, professor de administração geral e pública, servidor público federal, e agora, concorceiro, carnavalisco, inclusive. Estou gravando esse vídeo aqui como uma reação depois de fazer 12 horas líquidas de estudo, ao vivo, sem enganação, na frente de todo mundo que quisesse ver. E uma galera acompanhou e fez essas 12 horas comigo. A parte mais incrível foi essa. Bom, estou gravando essas primeiras impressões aqui para dizer, estou cansado, obviamente, mentalmente exausto, porque eu realmente estudei, sem roubar, sem migué, sem aquela corridinha, o trotezinho ladrão que a galera faz no treino físico. Um teve, não. Estudei mesmo. 12 sessões de estudos de 60 minutos cada. Fiquei 14 horas e meia ao vivo com a galera, mostrando o estúdio comigo. Foi bem bacana em termos de comunidade. Agora, em termos de desempenho, nessas primeiras impressões, eu ainda vou ter uns dias para analisar isso tudo. Eu fiz várias anotações aqui ao longo das sessões de estudo, nos intervalos entre uma e outra, principalmente, a respeito de algumas próxis que eu utilizei para poder ter métricas. Lógico que essas métricas são altamente subjetivas, porque elas se baseiam naquilo que eu percebi. Mas, uma delas era a disposição, a outra era a atenção, a terceira era a absorção daquilo que eu tinha e os níveis de acerto. Isso daí é um pouco mais objetivo, né? Então, nas sessões de estudo que eu fiz questões, eu anotei ali quantas eu fiz, quantas eu acertei, e aí eu tenho o percentual de acerto ao longo das 12 sessões. Começando às 8 da manhã, terminando, agora são 10h36, estou gravando esse vídeo, então eu terminei mais ou menos 10h20, 10h15, 10h20 da noite. Imagina, na boa, a impressão que eu tive nesse meio tempo é, a galera que fala, que faz essas horas de estudo, todos os dias, come bem, se alimenta bem, e dorme bem, e se exercita bem, eu duvido que façam 12 horas líquidas de estudo por muito tempo. Galera, é muito exaustivo, de verdade, eu tive que programar isso com duas semanas de antecedência, para poder executar isso ao longo do dia, e eu não fiz mais nada. Os intervalos que eu fiz foi para comer e ir ao banheiro, só. Então a pessoa não consegue fazer mais nada além disso, e isso não é, nessa primeira impressão que eu estou tendo, sustentável. Amanhã, eu quero acordar sem despertador, a única coisa que eu quero, vou sair daqui e tomar um banhão quente, para poder deitar na cama, e eu acho que eu vou apagar, eu espero que eu apague, até porque eu fiquei muito tempo exposto às luzes azuis, né, do monitor, do computador, do monitor que eu uso também para estudo, do softbox que está aqui do lado, é um LED também. Cara, não é mole não. Canseira. Mas legal, pelo senso de comunidade. A minha impressão, valeu a pena? Valeu a pena pra caramba. Foi uma puta experiência massa. Porque eu fiz amizades, eu tive uma comadre minha, né, ela foi madrinha do meu casamento, ela me acompanhou, ela está grávida de, sei lá, sete meses, ela acompanhou as sessões, ela fez oito horas líquidas no dia, eu acabei fazendo doze, assim como outras duas ou três pessoas que acompanharam também ali. Cara, foi massa pelo senso e formação de comunidade. Mas, cognitivamente, e em termos de aprendizagem, eu ainda vou, logicamente, pensar sobre isso e analisar, mas eu não faria de novo. Não faria mesmo. Por quê? Cara, primeira e segunda sessões foram legais, a terceira sessão foi mais ou menos, a quarta sessão ok, a tarde, as primeiras duas sessões foram bem ruins, depois deu uma aumentada, na parte da noite, a primeira sessão da noite foi massa, a segunda e a terceira já... E essa última, cara, foi num puta esforço, assim. Você vai se arrastando. Imagina, eu fico pensando aqui, ainda não parei pra analisar isso, mas, cara, se eu estava 100% nas primeiras duas, três sessões, nessa última agora eu estou 30%, velho. É dor de cabeça, você não presta mais atenção no negócio, você só quer que acabe, e não é porque é um desafio, mas, assim, porque, cara, você já está há muito tempo estudando, sentado, estudando, fazendo as coisas, por mais que a cada 50 minutos eu levante, né, vá ao banheiro, volte e tal, mas, mesmo assim, estou, cara, cansado, de verdade. Mas é isso, essas foram as minhas primeiras impressões a respeito dessas 12 horas líquidas. Hoje a gente agora consegue saber onde vivem, do que se alimentam, como se comportam os concurseiros que estudam 12 horas líquidas por dia. Rapaz, o Caba tem que ser muito mentiroso pra dizer que faz um negócio desse, faz bem feito. Olha, admiro. Pela coragem da cara de pau. Mas, enfim, depois eu gravo mais coisas sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos, manda aí por WhatsApp, manda no Instagram, enfim. Curiosidades. E eu estou vestido dessa forma porque a live foi em pleno domingo de carnaval. Se você estava curioso pra saber por que diabos eu estou desse jeito, é entretenimento também, né, galera? Vamos lá, é uma live em domingão de carnaval, 27 de fevereiro. E quando eu chamei a galera pra fazer a live, eu já tinha me programado pra poder dar um pouquinho de entretenimento. Estourei até um bagulhinho aqui de chuva de dinheiro. Não sei se vai focar, nunca foca esse negócio, mas é chuva de dinheiro, acredita. Beleza, pessoal? A gente se encontra em próximas oportunidades. Muito obrigado por estarem por aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos. E, dá uma moral, comenta aí, o que você acha de 12 horas líquidas? Escreve aí nos comentários. Já fez 12 horas líquidas no dia? Como é que você se sentiu? Diz aí pra mim, que eu fico curioso pra saber. Olha, dureza. A gente se encontra em próximas oportunidades. Forte abraço. Falou, valeu, foi bom. Adeus.